Eu tenho a impressão de que cada vez mais a gente tem se tornado repetitivo aqui no canal. Parece que estamos sempre falando da mesma coisa, ou melhor, estamos sempre falando da mesma pessoa. E aí você pode se perguntar, Davi, mas a Bíblia não fala a respeito de outros assuntos? Olha, pode até falar de outros assuntos, mas com certeza nenhum assunto é tão importante quanto ele. Eu me lembro do testemunho de uma mulher simples, uma mulher bem simples, que tinha com ela gravado na memória o seguinte versículo, Tudo posso naquele que me fortalece. E com o passar do tempo, a memória dela foi envelhecendo, e a memória dela foi envelhecendo com ela, começou a falhar. E o versículo começou a ficar cada vez menor. Naquele que me fortalece. O Tudo posso, ela já não lembrava mais, ela lembrava naquele que me fortalece. E com o passar do tempo, ele me fortalece. E nos últimos dias de vida dela, a memória já tinha ido totalmente embora, a única parte do versículo que havia ficado era ele. Olá, seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Devocionais, lembrando que os nossos devocionais, nós estamos utilizando a nossa Bíblia 3.6.5. Na nova versão transformadora, e ela vai sempre estar nos sugerindo, a cada dia do ano, quatro passagens, duas, três do Velho Testamento, um Salmo, um Provérbio, e algum livro, outro livro do Velho Testamento, e um livro do Novo Testamento. Hoje nós estamos falando sobre João 3.22, de 4 a 3, e Salmos 104, de 24 a 35. O que será que esses textos têm em comum? Antes da gente entrar no nosso devocional, eu queria pedir um apoio para você, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, comentando e compartilhando. Se você me ajuda a estar expandindo o canal, o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante, e o algoritmo, ele próprio, vai divulgando, me ajudando a divulgar o vídeo. Posso contar com isso? Vamos então para o nosso devocional, com base nesses livros, tanto de João, quanto de Salmos. E o que eles vão ter de comum? O que é importante a respeito da palavra? Por isso que eu iniciei o vídeo dizendo assim, Poxa, será que só existe esse assunto na Bíblia? Ele, será que só vai falar de Jesus na Bíblia? Sim. Ele é que importa. Nós podemos até falar a respeito de outros assuntos, como lidar com dinheiro, vida conjugal, falar a respeito de milagres, maravilhas, mas no final, o que vai importar é ele. Se você notar a cena em que João Batista está colocado aqui, João Batista está sendo confrontado pelos seus discípulos a respeito dele estar, ele, Cristo, estar também batizando. Porque o ministério de batismo era reconhecido para João Batista. Então, João era reconhecido como o Batista. E agora existe um outro homem, um outro grupo de pessoas batizando. E João vai trazer a importância de que ele é que é importante, e não o próprio João. Então, o ministério de João agora precisaria diminuir para que o Cristo pudesse crescer, pudesse aparecer. Tanto que João, ele vai falar no versículo 30, Salmo 104, 25 a 35, também vai trazer a consciência de que todas as coisas dependem dele. O versículo 27 de Salmos vai dizer assim, Tudo depende de ti. Ele é quem é importante, o Senhor é importante. Não somos nós os importantes, nós não somos os protagonistas dessa história. O protagonista dessa história é ele, é Cristo. Ele é quem precisa ser exaltado, ele é quem precisa ser glorificado, é nele que nós precisamos crer. Até mesmo porque João vai trazer uma realidade aqui no versículo 32, onde ele vai dizer assim, Porque muitos não creem nele, não acreditam nas palavras dele, naquilo que ele está falando, naquilo que ele está pregando. E é nesse momento que João vai dizer assim, Porque todo aquele que crer no Filho de Deus, este receberá a vida eterna. Porém, aqueles que não crerem, eles estarão debaixo da ira de Deus. Então não adianta nós termos um casamento bem sucedido, não adianta nós termos dinheiro, não adianta termos várias coisas na cabeça, se a nossa realidade é semelhante à realidade da época de João Batista, onde muitos não acreditavam nele, onde muitos tinham tantas outras coisas em mente, tantas outras coisas na cabeça, que não ele. Ele precisa ser a coisa mais importante, importa que nossas vidas, cada vez mais, sejam diminuídas, para que ele, ele, seja exaltado. E aparentemente foi isso que aconteceu com aquela senhora. Nessa brevidade que é a nossa vida, ela foi desaparecendo, como nós estamos desaparecendo. E a pergunta precisa ser, o que vai sobrar no final? O que nós fizemos com tudo? O que nós tínhamos e nós éramos? Aparentemente essa senhora, na brevidade que é a vida, e no final da vida dela, ela foi desaparecendo, desaparecendo, e o que sobrou, foi aquilo que mais importava, ele. Então, a virada amã do meu espírito, Tak saying, Os anchovos,